Seleção, estou aqui para dar os parabéns pelos resultados alcançados e para o excelente trabalho de equipe que vocês vêm realizando. Valeu! Juntos e com muita solidariedade e respeito ao próximo, nós estamos enfrentando um dos adversários mais difíceis de nossas vidas, nos reinventando e seguindo em frente para superar todas as adversidades, assim como no futebol. Continue enchendo o povo brasileiro de orgulho, com alegria e paixão de vocês em jogar futebol. Desejo um feliz 2021, repleto de saúde, de paz e alegria para vocês todos e seus familiares. Um abraço!